Jornal da Manhã. No Ligação Total, mensagem do dia. Com apoio da Loja Divina Cor de Santa Terezinha Bom Princípio, na Rua Pedro Nais, duzentos e setenta e cinco, moda masculina e feminina, em modelos inovadores e estilosas. Loja Divina Cor, sempre com promoções especiais. Visite hoje mesmo. Não importa com o que você esteja desapontado nesse instante, se o se é o seu estilo de vida, se é seu relacionamento, isso já faz parte do seu passado. A estrada da sua vida ainda está para ser definida por você. É sua para formar o que você desejar. Para o seu futuro, é possível fazer um arranjo infinito de possibilidades. Se você não está satisfeito como as coisas têm estado até esse momento, há uma abundância de outras opções pra você. Caso esteja desapontado com o seu progresso, isso é um sinal de que você necessita de mudança. Recuse-se a deixar o seu passado contaminar o seu futuro. Todo dia é uma nova oportunidade. A necessidade de continuar com seus erros do passado existe apenas na sua imaginação. Na realidade, você possui tanto potencial para o sucesso quanto a maioria das pessoas que conseguiram. Agora mesmo, um novo você está se formando em sua vida. Este novo você é positivo, disciplinado, apaixonado, com foco e capaz de alcançar o que imagina. O velho você pode assim desaparecer dentro de sua memória do passado. O novo você irá formar o seu futuro. Faça isso com atenção, com prazer, com paixão e este novo você será grande. Na compra de uma calça jeans na loja Divina Cor, você ganha um T-Shirt. A promoção é válida até o dia quinze de abril, não perca, é na loja Divina Cor de Santa Terezinha, Bom Princípio. WhatsApp nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Instagram Divina Cor Underline Oficial. Facebook Divina Cor. No Ligação Total. Mensagem do dia.